Samba pra gente, vamo lá gente, vamo cantar! Tem tudo aquilo que te agrada, tem que me agradar! Cada pão tem o seu posto, faz cada um com um problema, vaga! Seria do lado da luz, se não fosse azul, adernar! E com ação, seja furo sem apreciar! Eu sou de beber, sou de respeitar! Eu vou mexer no musical que você gosta de mais! Eu sou uma verdade que me satisfaz! Eu sou do samba, outro baixo do alto, que se âвар de amor! Eu sou do samba, essa luz verdadeira que Deus consagrou? Eu sou do samba, que tem esse amor! Eu sou do samba, nem være samba no samba,ríte alerta! Eu sou do samba, outro baixo do alto, que tem esse amor! Eu sou do samba, essa luz verdadeira que Deus consagrou? Eu sou uma cama, vou mexer, chamar, não te quero, não Eu sou uma cama, que eu sou uma cama, não te quero, não Eu sou uma cama, 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 eu sou uma Música 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 Música